Hoje em dia é fácil se falar de guerra, difícil é de se falar em paz, é fácil agir com violência, difícil é de se pedir desculpas, é fácil recitar isso, gravar vídeos com pessoas sofrendo ou fazendo os outros sofrerem e postar na internet, mas ninguém tem a coragem de se aproximar de quem sofre e amenizar a sua dor. Véi, deixa de ser burro, como você quer tirar as pessoas do lixo que você bebe sempre do lixo também? Amém.